Olha, Léo, na manhã de hoje o proprietário dessa caminhonete S10 que você vê nas imagens aí procurou a nossa equipe de reportagens aqui na TV Suruí para denunciar uma situação que aconteceu no dia de ontem. De acordo com o que foi relatado no boletim de ocorrência, ele acabou de sair da delegacia e veio procurar a nossa equipe, ele foi até o Rio Machado, ali nas proximidades do complexo Beira Rio na manhã de ontem, deixou a caminhonete estacionada e saiu para pescar. E quando ele retornou por volta das 14 horas, se deparou com o parabrisa desta forma aqui. Não se sabe o que realmente aconteceu, se foi pedrada, se foi paulada. O que se sabe é que o veículo dele ficou danificado e quem terá que desembolsar para pagar essa conta, infelizmente, vai ser ele. Inclusive, ele faz parte de uma associação de pescadores aqui do município de Cacoal e procurando a delegacia de polícia civil, ele foi em busca de encontrar também os responsáveis por essa situação, inclusive ele relatou para a gente, ele não quis gravar entrevista, porém nos deu informações de que seria necessário que a polícia fizesse algumas rondas policiais ali nas proximidades durante o decorrer do dia, para evitar que situações como essa aconteçam com outras pessoas. A situação aqui é complicada, um prejuízo para ele e infelizmente ninguém foi identificado que cometeu essa situação. Então, é importante se a população tiver alguma informação, ou até mesmo se a população presenciar situações como essa, que entre em contato com a polícia militar, para que a pessoa que comete uma situação como essa, que é uma contraversão penal referente a patrimônio, dano a patrimônio, que seja responsabilizada por esse crime. As imagens são de Afonso Matheus, Jefferson Santos, para o Jornalismo da TV Suruí.